Hey Fluffy do meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Lana Mirella e hoje eu vim fazer mais um... o quê? Mais um unboxing da Shopee. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar uma playlist, aliás, duas playlists só de comprinhas de unboxing da Shopee e também de comprinhas online de diversos sites. Então tem vários vídeos lá legais pra vocês irem conferir. E eu também queria pedir pra que vocês me sigam no Instagram, que é arroba alana.mirella, alana com dois L's e mirella com dois L's. Então, minha gente, não vão ser muitos pacotes, no caso vão ser esses dois, que esse aqui é uma caixinha e esse aqui é um pacotinho, mas dentro desses pacotes tem outras diversas coisas. Essas duas encomendas aqui tem itens e cosméticos de uma marca específica, que é da Imedic. Eu sei que não é uma marca específica só da Shopee, é bem conhecida. Foram duas compras que eu fiz, antes que alguém pergunte, eu não fui taxada em nenhum dos pacotes, o link de todos os produtos vai estar aqui na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, bora pro unboxing, porque esse está babado. Eu comprei o tanto de maquiagem pra fazer uma maquiagem completa, mesmo que básica, completa. Então vai ter um vídeo testando. Gente, eu não sei se eu comprei na loja oficial da Imedic, mas eu imaginava que fosse. Agora eu tô meio que na dúvida, porque eu não sei se eles enviariam desse jeito. Pode ter meio que um papel, um papelão. Aqui está. As três coisinhas. Veio essa lapiseira aqui. Por isso que eu acho que eu comprei um lápis, mas eu não sei se ela é de brinde ou se já era inclusa. Eu vou começar mostrando isso aqui. Olha, todos os produtos têm o nome da Imedic, da marca, né? Veio abertinho a caixa. O lápis veio lacradinho. Veio tudo certinho. Realmente, minha gente, é um lápis de olho preto que eu comprei aqui. Embaixo tem dizendo leque. Pelo menos é pra ser o preto, né? Enfim, né? Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Quebrei a ponta. Oh, não. Sério. Olha isso, gente. Quebrei a porcaria da ponta. Aqui, ó. Peguei a ponta pra guardar de novo, porque eu não sou obrigada a nada. Se eu paguei, eu vou usar. Essa caixinha é muito linda. Realmente, eu acho as embalagens, as coisas da Imedic com uma cara de maquiagem cara, sabe? Enfim. E realmente, ela é meio carinha, né? Comparada com as que a gente compra aqui, baratinhas. Então, gente. Isso aqui é um concealer. Que é um corretivo, né? Só que olha o tamanho aníquo de... Nunca vi um corretivo pequenininho assim. E ele é na numeração 1223. Eu vou deixar aí a variação dele. Qual é a cor. Ele também veio lacradinho. Que o corretivo seja pequeno. É que ele é menor, só que ele é mais grossinho, ó. Ele é mais... Desfaça, nada houve. Encaixei de volta. E ele vem 7ml. Normalmente, os do Brasil vêm com 5 ou com 4ml. Então, eu achei que veio uma quantidade bem boa. Enfim, a tampa aqui saiu, ó. Mas ela é de encaixe, então entra de novo. Um cheiro muito bom de chocolate. Aqui, ó. Como ficou corretivo. E o próximo é um batom na uma cor bem diferente. A cor 14. Aqui de lado dá pra ver mais ou menos, ó. Como é a cor. Ele vale até 12 de 2022. Ou seja, a gente tem dois anos aí pra usar ele. E também veio lacradinho. 12. Olha que cor incrível, gente. Que cor maravilhosa. E eu realmente comprei por conta da cor, que é incrível e maravilhosa. E ele é muito, muito lindo. Olha essa cor, gente. Vamos abrir aqui. A tampa é preta e fosca. E também é bem cheiroso. Eu não sei, deve passar aqui na mão. Eu sei que vai ter vídeo testando, mas é porque eu não me aguento. E realmente... Tô chocada. Eu tô chocada, minha gente. Com a pigmentação desse batom e com essa cor. Perfeito. Mas agora vamos pro que interessa, né? Porque aqui tem bastante coisa. Então vamos abrir logo. Aqui, ó. A chavei com o nome da Imatic dos dois lados. Recebidos pagos, porém recebidos. Ai, gente. Vocês tão vendo antes... Ai, que coisa linda. Eu vejo tão bem embrulhado tudo. Olha isso. Mas, gente, calma que eu parei pra tirar umas fotos aqui que eu fiquei até nervosa. Que o negócio veio tão bem grudoso. Eu vou ficar meio que assim de lado, que é pra conseguir mostrar a vocês a caixa e os itens tudo melhor. Tirar primeiro essa caixinha aqui, que é um trio de esponjinhas mini, que ela vem com rostinho. E, ó, gente, esses são verdes. São pequenininhas, são mini. E cada uma delas vem com um rostinho. E vem nessa caixinha, a coisa mais fofa do mundo. Confesso que eu só comprei por conta das carinhas, porque eu achei muito fofo. Se fosse normal, provavelmente eu não compraria. Então, como vocês já sabem, embalagem me conquista. Continuando nessa onda de esponjinhas. Eu tô vendo aqui que vieram duas. Uma é de brinde. Eram duas esponjinhas, ó, nessa sacolinha aqui, que tem o nome da Imatic. Uma foi de um kit de maquiagens que eu comprei da Imatic, que saía bem conta. E outra eu comprei porque eu queria mesmo. Porque eu ouvi falar muito bem das esponjinhas. O que eu tô vendo aqui, realmente, são bem macias. Não sei se não tá necessitado. Aqui. E viram essas duas esponjinhas. Essa daqui fui eu que escolhi nesse formato assim, ó. Ela é achatada dos dois lados. Na frente vem o nome Imatic. E aqui é tipo um quadradinho. E ela realmente, ó, é bem macia. Tem uma qualidade aparentemente muito boa. Mas todo mundo que compra fala bem. Então eu decidi comprar. Aliás, eu comprei só uma, né? A outra veio de brinde. Veio no kitzinho que eu comprei. Aqui tá ela. Todas as duas tem o nome Imatic na frente. Essa daqui foi a que eu escolhi. Essa daqui veio de brinde. Continuando aqui, ó. Veio esse Curvex, que foi eu que comprei. Mas eu já vi que tem outras marcas de maquiagem que também vende. Eu comprei esse Curvex aqui, ó. Que ele é rosa com preto. E ele tem esse pentezinho. Tem duas opções lá no site. Tem uma que é reto. E outra com esse pentezinho. Eu achei melhor. Porque essa é para os cílios. Eu acho, né? Cílios. Já que eu acho que não é específico da Imatic, porque eu já vi outras lojas e também outras marcas vendendo, como a U2O. Mas como eu comprei lá na loja deles, aqui tá. Muito, muito linda. Próximo, a gente vai para isso aqui. Aqui que é para ser um pó solto. Ele também veio, ó. Lacradinho. E é na cor 2. Espero que dessa vez eu tenha acertado. E também veio lacradinho. Aqui, ó. E o pó é enorme. Olha isso. Eu pensei que fosse bem menor do que ele é. E ele, tipo, vem o dobro do que normalmente as marcas brasileiras vêm. Eu tô chocada. E vem uma esponjinha, ó. Que é para aplicar o pó. Que também tem o nome da Imatic. E o pó veio lacradinho. Então eu não vou abrir. Eu vou deixar para abrir no vídeo testando com vocês. Ui. Aqui, ó. Não tem mais nada na caixa. E eu vou começar mostrando o que eu peguei primeiro. Que isso aqui foi de um kit que eu comprei. Que tem lá. Tem na loja da Imatic. Então super compensou. Valeu muito a pena. E eu usei um cupom de desconto, assim, maravilhoso. Então saiu muito, muito em conta. E tem um efeito blur na pele. Ou seja, ele desfaça linhas finas. Poros dilatados e tudo mais. E também veio lacradinho. Vamos abrir. E ele aqui, ó. Bem grandinho. Aqui mostra que ele é meio siliconado aqui embaixo. Vale 12 meses após a aberta. Mas uma coisa que veio nesse kitzinho foi essa base aqui, ó. Eu comprei na cor Soft Honey. Que eu acho que foi a cor mais escura disponível. 12, 15. Pelo menos é a que estava disponível mais escura no momento, né? Então aqui tá. Olha essa embalagem, gente. É uma cara de embalagem de maquiagem super cara. Aí eu fico passada. Ela é nesse fosco aqui embaixo, ó. Dá pra ver levemente a cor. Embaixo vem a numeração e o nome da cor. Não sei como é. Ah. Ela é assim, ó. Ela é de pumpzinho. E realmente, essa embalagem é tudo pra minha carreira. Ah, eu não preciso dizer que antes de amar a base, antes de usar, eu já amei essa embalagem, né? Chiquíssima. E por último, mas não menos importante, com certeza não menos importante, desse kitzinho que eu comprei da Emagic, também tem essas coisinhas. E veio embrulhada nessa lâmina de isopor, ó. Veio com fita pra não escorregar. E dentro também, ó, vieram embrulhadas no plástico bolha. E como eu falei, faz um tempinho que eu comprei, eu usei um cupom de desconto que tava massa, gente. Sério, eu amei muito e eu fiquei chocada, né? Aqui, ó. E são duas paletinhas. Eu acabei rasgando aqui a embalagem, mas tudo bem. Aqui está. Eu vou começar por essa daqui. Não preciso nem dizer que as embalagens da Emagic são perfeitas, né? Aqui está escrito Highlight Palette, que é tipo paleta de iluminadores. Tem, assim, um reflexo holográfico muito bonito, como se fosse um arco-irizinho. De lado tem uns arabescos num tom de rose gold. E a paleta é toda nesse tom de rose gold e é muito lindo. E ela vale até 22 do 5 de 2023. Também veio lacrada, ó. Ela vem com uma, ó, uma capinha pra proteger a paleta. Vem com iluminadores. Apesar que uns aqui eu acredito que pareça ser um blush brilhoso. Iluminadores vieram todos com o nome da Emagic prensados. Cada um tem um nome. E aqui tá, ó. É um quartetinho muito, muito lindo. E a última coisinha desse kit, que foi essa paletinha aqui, ó. Também veio no saquinho de plástico bolha pra proteger. E veio lacradinha, ó, da Emagic. E essa daqui é uma paleta de contornos. Paleta de contornos. Vem quatro contornos. Ela vale até o mês 12 de 2022. E ela é cruelty free. Aparentemente todas as coisas da marca são cruelty free. Que é livre de crueldade com os animais. Não são testados em animais. E na frente é um preto fosco muito bonito. Com os desenhos numa cor de beige. Também muito chique. Sério, parece um livro de tão bonito que é. Aqui tá, ó. Muito, muito lindo. Vem quatro cores. Aqui também vem um espelho, ó. Bem maior. Com o nome Emagic. E um plástico protegendo tudo isso. Só de cara pela embalagem já me ganhou pela qualidade. E agora eu fico muito ansiosa pra testar. E vai ter vídeo sim testando todas essas maquiagens aqui no canal. Vai ter uma maquiagem só com produtos da Emagic. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o joinha aqui que vai me ajudar muito. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade. E sempre sendo notificado quando eu postar vídeo novo aqui no canal. Comentem sugestões de próximos vídeos. E se vocês querem realmente o vídeo testando essas maquiagens. E é isso. Fiquem com Deus. Um cheiro beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!